Porque agora a gente vai ter uns minutos pra dar risada. É, os erros da semana, eu sei que você gosta. Vai chegando o final de semana, a gente vai ficando mais ousada, né? Ó. Tá vendo? Tá vendo que tá um pouquinho inchado o meu nariz? Não, não vou falar de jeito nenhum. Não, eu caí de cara no chão. Deixa quieto, né, Mir? Abafa o caso, né? Ó, abafa o caso. Você já comeu alguma coisa sem saber o que você tava comendo? Depois você se arrependeu? Não, vale como experiência, né? Tá. A gente leva como experiência. Nem tudo na vida são flores. Também acho. Não é? É, prova. Vai que. Vai que. Cestou, né, galera? Cestou, o que você vai fazer no final de semana? Me fala se você é do tipo batateiro. Silvana de Prudente, mira descascando... Mira descascando batata, igual a minha irmã Vanessa. Sai mais batata do que fica. Rindo até 2050. Ai, Silvana! Já tá? Ai. Arrepiou. O Rodrigo é bonito, né, gente? Arrepiou. Vamos, vamos combinar? Ô, moleque bonito! Arrepiou. Luizinho, tá com a veia estufada. Ah, que tá estufado? A barriga. A barriga? Eu senti isso, aquele dia... Ai, ropa! Ai, pai, para! Ai, idiota. Não estou feliz, estou medicada. E hoje, eu tô segurando a brincadeira do pavê, Bob. É pavê ou pra comer? Eu tô segurando. Eu vou segurar até o fim do programa. É pavê ou pra comer? A quinta série tá aqui. Ai, meu bebê. O tamanho da barriga impressiona. Os planos eram para mais um filho, mas o destino trouxe surpresas. Não é duas, não é três, não é possível. Aí fui e fiz a ultrassomão. Realmente, são quatro. E quando eu sinto aqui, eu sei que vou passar vergonha. Quem foi que inventou esse real farsa? É eu. Tá com a ponta mó zoada aí. Você não precisa ver defeito, né? Entendeu? Eu tenho pau. Eu tenho pau. Eu tenho pau. Eu tenho pau. Tá acabando. Eu tenho pau. Adorei, ó. Que beleza. Ficou, ó. Uma bosta. Mas eu acho que você não soube fazer, porque eu acho que é real.